Salve gamers, muito bem-vindos, o Prisão de Itália está de volta, a gente está finalizando aqui mais duas salinhas de reunião, a gente finalmente funcionou essas salas aqui hoje, fizemos uma revista geral ontem no vídeo, quem acompanhou, e o resultado dessa revista geral é que a gente tem que dar uma ajustada aqui na nossa sala de visita. Eu vou ajustá-la da seguinte maneira, eu vou desmontar essa câmera aqui, e vou colocar meio que duas, uma aqui e uma aqui, a gente vai mudar um pouquinho essa brincadeira aqui, então aqui em ação, aqui seria para visitantes, setor de seguros personalizado, aqui na verdade vai ser personalizado, vai ser segurança mínima e o preventivo aqui. Para lá a gente colocou, aqui seria média e os maluquinhos, está certinho, e de outro lado vai ficar roxo, que é apenas equipe, está aqui, ok? Mais ou menos dessa forma aqui, tá? Então eu vou colocar um pouco de câmera diferente ali, nos horários livres, tem um cara de visita aqui, tem um cara aqui, aqui fora a gente vai fazer um pouquinho mais como foi feito essa entrada aqui, tá? Dois portões, não quero nenhum maluco fugindo por aqui, vai se aproveitando de qualquer falha de... Assim, tá? Vamos vir aqui daí, em poste... Acho que eu vou colocar um aqui, e um aqui assim, tá bom? Aí aqui vai ficar legal. Bom, para cá a gente já terminou a cabelinha ontem, a gente está fazendo isso aqui, vamos aumentar para cá hoje, falta vender batata e repolho, eu falei para vocês que deixaram na tela isso aqui, ele sempre está perdendo o subsídio que eu quero de carpintaria. Tá? A taxa de descidência está bloqueada, ele já está abaixo, não sei porquê, cancelou ali. Qual que é o outro que eu estou... Ah, tá, a taxa de produção. Tá, vamos deixar assim, tá? Aqui ele está terminando, vou colocar depois mais uma torre, para cá a gente está fazendo também. Vai ser um setor do corredor da morte, tá? Vamos parar com essa revista aqui. Aqui está compartilhado, está certo, tá? E aqui apenas equipe, né? Só para evitar mais contrabando, tá? Então, batatas colhidas. E aqui, eu acredito que a gente consiga fazer em programas. Na verdade, tinha esquema que a gente consegue fazer aqui, de usar minha própria comida, será? Confirmo no ingrediente mais detalhado. Plotação contínua, tipo de plantações agrícola, utilizante, alvo de busca. Com os passos agrícolas não estão incluídos na revista, ou a inscrição para decidir buscar regulares deve ser feita... Ah, não, entendi. Então, isso aqui, sei lá, cada cinco dias. Alvo de busca na fazenda, salminas colheitas, plantações orgânicas. Mas eu queria que a cozinha buscasse os ingredientes ali. Tá, alguma coisa nesse sentido. Nutricional. Defina a política do sinal para valores recomendados em todos os níveis. Não. Política da seleção da liberdade. Política da agricultura. Será que tem alguma coisa na questão de logística aqui? Que a gente possa usar? Distribuição das plantações. Ela vem daqui para cá, esse milho, aqui ele está exportando direto. E esse cara aqui, ó, ele está vindo só para duas cozinhas. Só para uma, na verdade. Vamos exportar para todos aqui, ó. Tá. Beleza. Vamos usando o material que a gente conseguiu aqui. Então, depois a gente vai ver se consegue vender mais aqui ainda, né? Forcei uma situação que talvez a gente tenha que ampliar aqui. Isso a gente vai vendo. As salas aqui estão prontas? Então, vai saindo aqui. Deixa eu ver se eu tenho espaço para câmeras. Ah, peraí. Aqui já deve ter desligado a câmera, né? Já. Então, eu vim aqui. Aqui fica um espaço muito grande que a gente pode decorar com alguma outra coisa aqui, cara. Talvez algumas coisinhas aqui, tipo sofá. Ah, tá, 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 tá. O que mais? Rádio, não. Estátua de diretor. Tá. Agora aqui, essas mesas, tem muita coisa que a gente tem guardado aqui, não sei se precisaria ter tanto, tá? Ó, o pessoal está pegando as coisas aqui e levando para as nossas cozinhas agora. Legal. Gostei. Talvez isso me dê uma atrapalhada para fazer isso aqui, mas não tem problema nenhum. O que esse tio está fazendo aqui, ó? Acompanhar esse cara da enfermaria aqui só para tirar ele daqui, tá? Tá. 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 E aqui tudo em riba. Vamos fazer mais coisas aqui agora. Aqui seria outra torre. Tá. Aqui a gente vai continuando a brincadeira aqui. Ele já vai anoitecer, porque vai ser uma boa para eu fazer algumas coisas a mais aqui, né? Tá. Loco de musculação. Tá. Aqui alguns orelhões. Tem o esquema do peso aqui. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Lá um farpado. Enfim. Vamos vir aqui já em setores, então. Vamos fazer aqui um pátio. Aí vai ficar mais fácil colocar o objeto ali, tá? Como é que é o nome desse cara aqui? Esse que eu queria colocar ali. Aqui, ó. Suporte de alteres. Pensei em peso. E por último, mas não menos importante, que a gente tem que fazer uma pista de corrida aqui. A gente tem nos outros aqui, ó. Esse quadradão, tá? Vamos lá. O lofote. Tá, devagarinho aqui vai saindo, tá? Um consciente. O cara teve uma overdose ali. Aqui, então, a... A afiação. Sete de oito. Eu tenho que colocar mais um já. Tá. Ok, tá? E aqui vai ser, então, o último setor, basicamente, que eu vou ter aqui pra gente daí fazer o restante que falta aqui, né? Talvez esse cara tenha que aumentar um pouquinho. Vou colocar mais uns dois aqui já. Ok. Maçã. É a batata que eu preciso colher, tá? E aqui, talvez, eu venha puxando pra cá. Vou dar uma aumentada aqui nessa brincadeira, tá? Pra cá e quem sabe pra cá também, depois a gente vai fazer mais aqui. Eu gostei dessa brincadeira de agricultura aqui. Gostei muito. Ele não tá falando nada aqui, a questão... Vamos... Revistar. Ele não tá dando nada de contrabando aqui, mais pra mim. Que me preocupa. Bastante coisa, cara. mudou de categoria por isso aqui. Mudou de categoria, por isso aqui. É, a costa foi pra 377, ó. Cara, acabei de perceber pro besteira estética que tem que ser essa aqui, ó. Tá. Tá. Aqui, ele já deve ter feito a outra. Eu escutei um barulhinho de briga. Começa a baixar a tensão. Vamos chegar a mais 8 presos. Nossa, pra variar, né? Sempre que eu faço um bloco novo, isso aqui vira... Essa salada. Tá. Por enquanto, aqui em ação, isso aqui tá compartilhado. Tá, não quero isso. Senão vai gerar mais necessidade de trazer mais guardas pra cá. Tá. Pode sair daqui, essa galerinha que tá vindo pra cá se meter. Aqui já tá tudo com o dormitório, metade. Então, a gente já tem uma população de 88, cara. Segurança mínima. Tem que vender banana. Consegui vender uma. A banana já foi. É repolho e batata agora. Cevada, milho. Cenoura. Opa, peraí. 10 máxima? Quanto que a gente tem de capacidade aqui? É muito, cara. Vamos segurar isso aqui pela metade. Tem que ser bem menos gente chegando em segurança máxima, tá? Tem um dedo duro aqui, ó. Quantos que a gente tem? Já tem 18 na preventiva? Caramba, velho. As novas salinhas aqui estão prontas. Então, significa que a gente poderia colocar novos programas ainda, né? Entendido interessado, 49 interessados, 53 interessados, talvez mais salas de aula também. Tá. Terapia em grupo ao cota. Psicólogo, uma área comum, requer duas horas. A gente poderia fazer pra outras turmas, né? Audiência, guia espiritual. Também a gente pode fazer pra outras alas, né? A gente tem quatro agora. consulta psiquiátrica, segurança de trabalho agrícola, terapia floral, hidratado pelo jardineiro, em um salão, em um... Tá, a gente pode colocar mais coisas aqui. Resolução de conflitos, a gente já tem uma turma. Consulta de presidiários, tem outra. Não tem ninguém, nem terminou, né? Já tá rolando. Resolvimento planilhas solares, terapia com animais, tem bastante. Vamos fazer a terapia com animais aqui. E esse aqui das três, a advertência, tá? É uma sala de aula, tá? Eu usei a terceira sala de... É, aqui ficou apertadinho essa parada, esse projetor aqui, tá? Vamos fazer aqui. Assim mesmo. Feito aqui, tá? Vamos guardar ainda, que tem muita coisa pra colocar pra lá. Aqui tá bom, só que a grana caiu demais. Então, pêssego, tomates, maçã, cenoura. Assim, tá? A gente vai depois esticar mais aqui também. Só que isso aqui, a gente vai tirar. Essa porta aqui, não vai deixar de existir, tá? Eu não quero isso aqui não. Quero que saia por lá. Aqui a gente coloca, então. Nossa, já chega um dedo duro. Cadê ele? Opa, aqui, ó. Testemunha federal. Dois que tem que ficar isolados aí, ó. Tinha esquecido, cara. Opa, por que esse cara tá vindo pra cá? Onde ele vai? Quero ver. Talvez nos programas de terapia, né? Tá liberado pra ele. Mais uma página. Mais uma página. É só passeou, mesmo. Fica de olho nisso. Vou começar a fazer pra cá já então a parte de cana aqui por menos. Beleza, essa porta aqui por enquanto sempre aberta, não vai ter ninguém por enquanto aqui. Olha aqui, ação. Nada desses caras por aqui perto dos muros. Senão a gente vai pegar aqui nos últimos sete dias. Olha, tem coisa aqui, tá vendo? Fechou. Aumentou a eficiência de energia, hein? Interessante, cara. Vamos com essas caixas aí, gente. Parece que demora tanto isso aqui. Tá louco. Tá, é aqui no menu de ação. Eu não coloquei o portão aqui ainda. Paga os subsídios? Que subsídio que a gente completou? Vamos agora na taxa de residência. Tá. A gente tá aqui agora. Cara, tem 20 caras esperando solitárias. Meu Deus do céu. Talvez a gente faça um outro lugar só com solitárias, tá? Vamos lá. A gente tem espaço para isso. Vamos lá. Vamos fazer uma luz para cá também. Opa. Algum probleminha já dado aqui, foi controlado. Repolho. 46. Consegui fazer mais um pouquinho então. Bom, isso aqui que tava... Cadê o contrabando? Tá. Luz já tem aqui também. Tá diminuindo aqui as caixas. Ok. Agora precisamos fazer um lugar de solitário. Ó, 10 esperando. Tá melhorando. É que foi a geral que a gente deu ali. Foi muita coisa, né? Cara, eu queria não receber tanto cara de segurança médica. Cara, eu queria não receber tanto cara de segurança médica. cara de segurança médica. Tá, vamos fazer algumas coisas aqui agora. Ahn... Holofotes aqui talvez, ó. Propostes, né? Os caras estão ficando aqui dentro, ó. Com a luz deles aqui ligada, não tá legal isso. Tá. É o único lugar onde tá ruim isso, tá? Aqui a gente tem que aguardar mais colheitas ainda, né? Aqui tá saindo. Vamos ver como vai ficar esse negócio aqui das solitárias, tá? 39 pronto pra liberdade. Quantos caras estão aguardando aqui as audiências? 32 na fila. Vamos tentar fazer um pouquinho aqui. Acho que eu vou clonar um desse aqui, ó. Inteiro aqui, ó. Eu tinha comentado que eu quero fazer mais salas de aula pra gente fazer mais programas também. Tá. Vamos lá. Aqui tá pronto. Vamos conferir todos os objetinhos. Bonitinho. Já tá um pouco escuro porque a gente não tem a ronda aqui funcionando ainda, né? Tá, ok. O legal é que essas duas mesas aqui a gente já vai ter. Nada saiu aqui ainda. Tá saindo tomate só. Repolho tô vendo um pouco aqui, mas... Não saiu ainda não. Vamos chegar a 20 presos agora, hein? Será que vai dar boa? Bom, senhoras e senhores, eu acho que eu vou encerrar por aqui a minha brincadeira. Tá, reta final já aqui na nossa brincadeira. A gente vai colocar o Corredor da Morte. Super máximo. Não sei se a gente vai precisar fazer aqui, tá? E a gente tá com a capacidade legal de presos. A gente podia ainda aumentar um pouco mais na máxima. Talvez eu vou colocar mais um bloco aqui. Enfim, a gente vai aumentar um pouquinho pra chegar em talvez umas 400 pessoas. Mas aqui já tá funcionando legal. A gente só tá ampliando algumas coisas. Câmeras pra colocar aqui, ó. Alguma coisinha só que a gente tem que ir ajustando pra ficar 100% nossa fiação. Na verdade, só manter, né? A coisa tá muito bem. O contrabando tá ruim. Mas a gente tá melhorando, né? Aqui, cadê as conexões dessas caras? Opa! Então tá... Só manter realmente a estrutura. E ampliando aos pouquinhos. Colocando... Talvez não tenha escuta telefônica nesses caras aqui. Vai chegar mais gente. A gente tem que ficar de olho só. Pra não estourar a custódia preventiva e criminosos psicóticos. Que também, se for o caso, a gente vai colocar aqui mais um bloco aqui, tá? Vamos ver o que a gente pode fazer na sequência aí. Amanhã estamos de volta, então. Qualquer dúvida, crítica ou questão que vocês tiverem, é só deixar pra mim nos comentários. Um abraço a todos e até.